Ana Guilmar, reviravolta na história. Atriz faz pedido aos autores de Festa é Festa. Ana Guilmar passou a ser uma atriz exclusiva da TV e desde o passado dia 26 de novembro encarnar a personagem Aida. Da novela Festa é Festa, tem sido um desafio e um presente. Gosto mesmo, mesmo de fazer aquela personagem, avançou a atriz ao selfie. A terceira temporada da trama, idealizada por Cristina Ferreira e desenvolvida por Roberto Pereira. Está a caminho, com previsão para o início de 2022 e as gravações já arrancaram. Estamos todos muito contentes e muito desejosos de chegarmos ao Carnaval, muito desejosos de chegarmos ao verão, referiu. A artista, tem, no entanto, um pedido aos autores da novela. Aos olhos de Ana Guilmar. A Aida devia ser uma mulher muito mais feliz. Acho que ela não devia trair o Tomé. Porque aquilo é uma relação para a vida e acho que essas coisas não se fazem. Imaginei a Aida. No final de toda a novela, a engravidar fora de tempo e a ficar super enervada. Mas ainda não sai de nada. Os episódios vão sendo escritos devagarinho, sugeriu a noiva de Diogo Valsacina à mesma fonte. Ana Guilmar está a sentir o cansaço na pele. A atriz, que continua a dar vida à Aida na terceira temporada de Festa é Festa. Da TVI, assumiu à nova gente que está cansada e a precisar urgentemente de férias. Preciso muito de descanso. Da novela Amar Demais para esta não tive descanso quase nenhum. Estou a acumular com o espetáculo Perfeitos Desconhecidos, que vai até Maio. Disse à margem da gala de estreia da CNN Portugal, na noite desta segunda-feira. 22 de novembro, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa. Estou muito cansada, estou a precisar de descansar. Nunca descanso um ano completo. Não sou daquelas pessoas que tiram anos sabáticos, estou sempre a fazer qualquer coisa. Mas assim três, quatro meses sem dúvida nenhuma, afirma. Ana Guilmar tem sido desafiada a vestir a pele de personagens muito desgastantes. A noiva de Diogo Valsacina reconhece que Aida é muito intensa e com cenas muito grandes. Leia mais aqui.